Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Guilherme Guilherme aqui e é o seguinte pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 E é o seguinte pessoal, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês uma novidade muito boa já que está bem próximo aqui da gente Dia 14 vai começar a nova temporada do Call of Duty Warzone 2, que vai ser a temporada 4 né E é o seguinte pessoal, vazamentos mostram pra gente que a gente vai ter um novo mapa a partir da temporada 4 E o nome desse mapa vai ser Vondel, eu sei que muita gente já deve ter ouvido falar, mas pra quem não ouviu falar, eu venho apresentar-lhes um novo mapa chamado Vondel Pra quem não sabe, Vondel vai ter até uma música, sim, uma música tema pra próprio mapa E essa música já foi, eu acho que vazada, na verdade ela já foi vazada, eu já até escutei, só que ela, ela é um... não sei se ela foi completamente vazada ou é somente aquilo lá Mas a música já tá aí e se vocês quiserem ouvir, vai tá no servidor do Discord que tá o terceiro link aí na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada Mas é o seguinte pessoal, o que que acontece? Com a chegada desse novo mapa vai mudar muita coisa Porque esse mapa ali não é exatamente um mapa normal Por quê? Porque a gente primeiramente não tem vazado o mapa, a gente só tem uma foto do minimapa que eu já mostro aí pra vocês Que antes de mostrar eu quero falar umas coisas sobre isso Primeira coisa, esse mapa ele vai ser tanto pra Battle Royale como pra Resurgência E isso já é um adendo já que eu fico meio assim Porque não tem como isso funcionar direito Primeiro, porque o mapa de Resurgência tem que ser pequeno Sim, porque é um modo frenético, é um modo que a galera gosta de Resurgência Battle Royale já é um pouco uma pegada um pouco diferente É um modo grande, com um mapa grande, com muitos players E eles querem fazer praticamente a mesma coisa, né? Só que, como é que você une Battle Royale com Resurgência? A única resposta que vem na minha cabeça é Resurgência massiva Mas, tem um porém, tem um porém Eles querem lançar primeiramente o mapa como Resurgência E depois Battle Royale Então, provavelmente esse mapa ele vai ser maior do que a gente tá acostumado Como acho que a própria Rebirth Island e a própria Fortune Skip Eles vão ser provavelmente maior que esses mapas, né? E é o seguinte, pra quem quer saber, se tá curioso A gente teve essa imagem aqui, que eu tô mostrando pra vocês aqui na tela Que mostra meio que um teaser disso do próprio jogo, né? E com isso a gente consegue tirar várias coisas Por Photoshop, algumas pessoas conseguiram tirar essa parte do meio E deixou assim o minimapa Obviamente não é 100% confirmado essa parte que foi retirada Porque foi meio que preenchido por inteligência artificial Mas a gente já tem uma meio que ideia De como vai ser pelo menos a parte central desse mapa E com essa imagem, a gente consegue tirar muitas coisas Que eu vim comentar com vocês sobre elas Primeiro, né? Vai ter uma música tema Então provavelmente vai ser algo bem legal Que vai ser colocado, introduzido no jogo E outra coisa A gente tem ali no cantinho Uma coisa escrito Call of Duty Warzone, tá? Mas eu já chego nisso Por que eu digo isso? Porque é o seguinte Esse mapa, né? Ele vai ser tanto pra Battle Royale Como pra Resurgência E parece que a gente vai ter meio que uma rotação E isso que eu fico meio assim Será que a gente vai ter uma rotação entre a Resurgência de Ashka E também desse novo mapa, né? Vondel Ou a gente vai ter a rotação de Almazdra e Vondel Quando esse mapa for Battle Royale Ou eles vão colocar todos esses mapas ao mesmo tempo Se eles colocarem ao mesmo tempo Pra ser bem sincero Eu acho que não vai achar player, tá? Mas dá pra ver que esse mapa tem uma pegada meio Verdansk, né? Ele é um pouco junto Ele tem bastante prédios, pelo que eu consegui ver E a gente vai ter um mapa estilo Verdansk Também me lembra um pouco o estilo de Fortune Skip Mas a gente tem que ver na prática Que isso é somente uma parte do mapa Que foi vazado aqui pra gente, né? Então a gente tem que esperar um pouco E essa imagem... Na verdade não foi vazada essa imagem Essa imagem ela é do próprio clipe, né? O logo da própria música de Vondel O tema de Vondel E isso, cara, é bem interessante a gente pensar Porque a gente já tá com o mapa praticamente pronto Pra chegar na próxima temporada já Que foi vazado Que parece que ela vai chegar logo no primeiro dia da temporada Então a gente já vai ter uma grande novidade do COD, né? Como foi lá com a Ashka Island Quando começou, mano Eu já só queria agradecer A live que bateu mais pessoas aqui no canal Sem nenhum gank, sem nada Foi quando aqui no lançamento de Ashka Island Então muito obrigado, pessoal Se vocês querem saber quando tem live É segunda, quarta e sexta aqui no canal, beleza? Então acompanha aí Ativa o sininho pra você não perder Então, mano Tá, ok A gente tem esse mapa E ele vai ser uma grande novidade Eu tô bem ansioso Faz tempo que eu não tô hypado com uma coisa de COD Porque me chamou a atenção um novo mapa ser anunciado Entre aspas Logo, logo pra chegar no COD Então a gente tem aquela esperança Que eles façam alguma coisa boa na próxima season E a próxima season já está chegando E tá muito perto Então tá Agora com essa imagem A gente pode tirar umas coisinhas, né? Umas conclusões Primeiramente, esse mapa ele vai ser bem maior Provavelmente que Ashka Fortunes e lá o próprio Rebirth E uma informação que vai chamar muita atenção da galera É o seguinte Existe, né? O mapa de Rebirth Island Ela foi criada há muito tempo atrás Chamada do mapa Alcatraz E esse mapa de Alcatraz Que é a Rebirth Island Que todo mundo gosta e conhece Ela foi portada Lá daqueles CODs antigos Pra Warzone 1 Pela uma empresa chamada Binux Sim, uma empresa chamada Binux Essa empresa não teve mais tanto destaque Ela não foi mais criadora de nenhum outro mapa Mas esse mapa Vondel Aparentemente Ela está sendo criada pela Binux Então, tudo o que a gente sabe Sobre isso É que a Binux Uma empresa que ela reformulou Rebirth Island Agora está fazendo um mapa inteiro próprio Então, talvez Ela coloque uns traços de Rebirth A galera que ama Rebirth Talvez Essa empresa Como ela foi a empresa que portou o mapa Depois que o mapa foi lançado Ela que mexeu nas atualizações Na época do barco Essas coisas Foi essa própria empresa que fez A Binux E agora esse mapa inteiro Está sendo feito por ela Então, pra quem gosta de Rebirth Island Talvez seja uma chance De eles trazerem uma coisa parecida E legal de novo Naquele estilo Porque eu sei que muita gente Obviamente, muita gente Amava a movimentação do Warzone 1 Mas muita gente também Acostumou com a movimentação do Warzone 2 Mas gostava do mapa de Rebirth Então, talvez Se eles conseguirem fazer alguma coisa parecida Chama a atenção de mais pessoas E seria legal Eles trazerem alguma coisa parecida Como o mapa Que gerou muito hype Naquela época do Warzone Bom, chegamos ao momento Que a gente vai ter que falar uma coisa Olhando essa imagem A gente consegue perceber o logo Lá no canto De Call of Duty Warzone Só que vocês perceberam uma coisa Só tem Warzone Não tem 2.0 E agora chegou A nossa dúvida crucial E isso gera uma dúvida Muito grande pra gente E eu venho comentar Uma coisa sobre isso Por quê? Porque no próprio trailer De Ashka Island Eu vou até dar uma mutada aqui Porque eu tenho que mostrar isso pra vocês Quando Ashka foi anunciada Muita gente se atentou Nesse detalhe Que a minha câmera está na frente Mas eu vou tirá-la um segundo Pra vocês verem Que é aqui Tá vendo o Warzone 2.0? O 2.0 está cinza Ele está literalmente Da mesma cor aqui do Warzone E isso já foi um indício Que a galera murmurizou Falou lá no começo Que eles estavam tentando Deixar mais de lado O 2.0 Tanto que ali O 2.0 sempre se destacou Por ser verde E o logo do Call of Duty Warzone Ser branco Então sempre teve aquele troço Aqui foi a primeira vez Que a gente viu isso Um pouco diferente A gente viu o 2.0 Praticamente na mesma tom de cor Do Call of Duty Warzone E agora Na imagem que eu estou mostrando Pra vocês Vocês conseguem perceber Que só tem Call of Duty Warzone Não tem o 2.0 E agora muita gente está perguntando Então vai chegar para o Warzone 1? Provavelmente não 99,999% Certo que não Vai ser para o Warzone 1 E o que eu acho que é O Warzone 1 está chegando ao fim Porque cada dia Menos players Eles não querem mais Que a galera jogue o Warzone 1 Eles não vão mais atualizar O Warzone 1 Então provavelmente O Warzone 1 Está com seus dias contados Mas muita gente Está teorizando Que eles vão desligar Os servidores E eu tenho quase certeza Que eles não vão fazer isso Primeiro Pela quantidade de itens Que a galera comprou Eu acho que Provavelmente Seria possível Dar algum tipo de processo Se você Vamos lá Gastei não sei quantos Com o jogo Lá com skin Essas coisas E os caras vão desligar O jogo no outro dia Agora eu já não entendo Já se dessas leis Não entendo nos Estados Unidos Vai que tem algum período Que depois Vamos supor que você Gastou dinheiro com o jogo E depois de Sei lá Um período de Sei lá Um ano Eles possam Desligar E retirarem as suas compras É só lucrar com isso Eu não sei se isso funciona Se tiver alguma lei Provavelmente o Warzone 1 Está com seus dias contados Mas se não tiver Provavelmente eles vão deixar Um ou dois servidores por dia Que nem tem até hoje No Blackout Eu acho que o servidor Não vai ser extinto Mas eu tenho certeza Que vai ser muito mais reduzido E nem Lobbr Provavelmente vai ter Então Eu acho que eles estão Querendo abandonar Esse logo de Warzone 2 E levar o Warzone 2 Atual que a gente tem Como Warzone normal Franquia E esquecer o 1 Talvez mudar de nome Alguma coisa assim Mas a partir de Eu acho que de agora O Warzone 2 Que a gente conhece Sempre chama de Warzone 2 Vai ser considerado Mais somente o Warzone E o meio que o 1 Vai ficar totalmente esquecido E caído pra O esquecimento Mas eu acho que isso É só uma questão de teoria A única coisa que a gente Tem confirmado É que o Vondel vai chegar Os leakers falam que vai chegar No dia 1º da temporada No dia 14 Então vamos esperar Que isso seja verdade E que esse novo mapa Traga pra gente Um gostinho De um mapa muito bom De Warzone E que eleve A gameplay E que a Activision Faça um bom trabalho Pra gente conseguir jogar E o nosso jogo Se manter no hype Mais uma vez Então pessoal Se vocês querem ver Vídeo de Warzone 2 Dicas É só você clicar Aqui no card Onde vai ser levado Pra mais de 38 vídeos Warzone 2 Dicas Numa playlist incrível Pra você se tornar Até um pro player Gostou desse vídeo E quer mais Deixa o like Se inscreve aí Pra você não perder Mais nenhum vídeo Como esse Beleza Live segunda Quarta e sexta Aqui no canal Pra vocês não perderem Lá pela parte da tarde E o resto da semana Vídeos Beleza Então é isso Fiquem todos com Deus Um grande abraço Guilherme Valeu Falou E fui Douuuui Tchau!